E hoje a Companhia Ferroviária e de Logística do Piauí vai realizar um passeio bem legal, viu gente? É o projeto Metrô Aventura, que vai levar crianças para conhecerem de perto mais pelas janelas do metrô a nossa cidade, Teresina. Então vamos trazer mais informações sobre essa iniciativa com a Gorete Santos, que está lá na estação, ali próxima a Freire Serafim com Miguel Rosa, né Gorete? Então explica para a gente como é que vai ser esse passeio. De fato, para crianças que não conhecem o centro, que nunca andaram de metrô, vai ser uma aventura, viu? Sem dúvida, viu Neyara? Aquilo que para muita gente é uma rotina diária entre a região sudeste aqui da capital e o centro, para essas crianças é de fato uma aventura. Meninos e meninas que nunca andaram no metrô, nunca nem chegaram perto da estação, né? E vão ter essa oportunidade. A gente já tem, inclusive, algumas crianças chegando por aqui, a Sofia estava aqui tirando foto, né? Ela vai conversar com a gente, ela está toda ansiosa. Estou muito. Olha, está muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa. Nunca andou de metrô? Nunca, era o meu sonho desde pequena. Pois, agora vai ter oportunidade. A gente vai trazer mais informações para você de casa com a Marina Vieira, ela que é analista de marketing, que é da Companhia Ferroviária e de Logística do Piauí, trazendo essas informações. Essa é só a primeira iniciativa, né? Na verdade, é uma ideia que deve se expandir, Marina. Como é que vocês fizeram? Quantas crianças vão participar? Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, a gente está sempre estudando formas de apoiar, incentivar o lado turístico do metrô de Teresina. E o metrô Aventura surgiu de situações que a gente vê com muita frequência aqui, que são pais, tios, avós que trazem as crianças. Muitas vezes é o primeiro passeio, né? E elas ficam encantadas com tudo isso. Então, o nosso objetivo é justamente aproximar mais as crianças desse meio de transporte que, além de promover a cultura, de ter uma vista panorâmica de Teresina, dos pontos turísticos, também valoriza a cultura da cidade. E esse passeio, claro, vai ser num horário entre pico, né? Para trazer uma tranquilidade maior, ter oportunidade de conversar mais com os meninos, explicar algumas coisas. Deve sair às 8h50 de hoje. Quanto tempo que dura o passeio? Vai ser completo, na verdade, toda a viagem, né? Toda a linha entre a região sudeste e o centro? Isso. A gente sai daqui da estação Freire Serafim por volta de 8h50, que é um horário mais calmo, mais tranquilo, de pouco fluxo, digamos assim. E daqui a gente vai para o terminal Itararé, lá na região sudeste. Vamos lá para a estação Alberto Silva, que fica no shopping da cidade. E retornamos aqui para a estação Freire Serafim, por volta de 10h20, por aí. Como é que foi a escolha? Então, a gente fez uma... Esse projeto foi lançado na rede social. E a gente pediu alguns vídeos das crianças para dizer o porquê que elas queriam conhecer o metrô de Teresina. E daí a gente foi selecionando as mais criativas, aquelas que mais se empolgavam para conhecer o metrô. E daí a gente fez essa seleção de 10 crianças para vir conhecer o metrô pela primeira vez. Quero agradecer então a Marina Vieira, né, trazendo essas informações, esse projeto bacana que inicia agora no período de férias. Mas que outras crianças, né, Sofia, podem ter a mesma oportunidade, né, para conhecer esse passeio, fazer esse passeio pelo metrô aqui da capital, né, Yara? Obrigado. Obrigado.